Chegamos ao quarto episódio do desenho animado da Arlequina continuando num bom nível Então é isso aí meus amiguinhos, quarto episódio assistido e esse foi mais um episódio divertido Eu tenho sentido assim que a série consegue manter muito bem o humor aqui e me faz dar umas boas gargalhadas Bom basicamente o mote aqui do episódio é que a Arlequina quer ter um Nemesis, ela quer ter um super herói tipo assim perseguindo ela Digamos um Coringa, ela quer ser um Coringa para um Batman, ela quer ser um Lex Luthor para um Superman e ela quer muito isso Tanto é que aqui o momento que ela tem ciúmes e tem essa ideia de querer o Nemesis é quando ela faz um assalto com a sua gangue Com o Dr. Psycho e o cara de barro e isso não chama a atenção do Batman O Batman na verdade está preocupado lá em perseguir e acabar com o crime do Coringa A intenção da Arlequina realmente é que o Batman seja o grande Nemesis dela Eu acho engraçado que tem aquele momento que ela vai num site lá que é o findinganemesis.com Ache um Nemesis.com para tentar achar um carinha que seja o grande Nemesis dela, o super herói que seja o Nemesis dela O que me faz pensar que esse episódio na verdade ele fala meio que metaforicamente sobre relacionamentos aqui Sobre essa questão da Arlequina talvez na verdade está procurando um relacionamento Ela tinha já dado pé na bunda do Coringa Ela está à procura de outro relacionamento aqui e está usando nesses sites Tipo, sei lá, aplicativos como aquele lá do... Eu não sei qual que é o nome do aplicativo lá que tem esse lance de namoro também Mas enfim, a Arlequina está indo atrás então de um relacionamento de certa maneira Acho que é essa a metáfora do episódio aqui Eu acho interessante como os personagens aqui que são entre aspas os coadjuvantes Que também tem uma boa participação aqui dentro do desenho animado da Arlequina São bons São personagens que são sérios dentro dos seus quadrinhos Tipo, Era Venenosa, o Dr. Psycho, o cara de barro E também a entrada aqui nesse episódio do Tubarão Rei Que acaba sendo então um personagem fixo a partir de agora também Eu gosto muito que dentro da animação aqui eles conseguem ter um time muito bom para a comédia A própria Era Venenosa que você não daria muito no sentido de comédia Ela fica engraçada aqui com as falas sarcásticas dela Mas enfim, a Arlequina acaba roubando então o Batmóvel para tentar chamar a atenção do Batman Só que ela acaba colocando o Robin no caminho dela E o Robin quer ser o nêmesis da Arlequina E o Robin aqui, que é o Damon Wayne, ele está bem diferente do Damon que a gente conhece Ele está um moleque petulante Está bem naquela vibe Grant Morrison ali do Batman e Robin Mas aqui o Damon, ele está muito aquele moleque sem noção Que não sabe de nada assim, sabe? Não sabe batalhar Um moleque assim em leite com pera, sabe? Não que o Damon não seja um pouquinho, ele é Mas o Damon ainda consegue lá ser fodinha, né? Tipo, ser um mini Batman ali Consegue fazer as coisas Teve o treinamento todo com a Liga dos Assassinos e etc Aqui o Damon parece que é meio bosta assim, sabe? Ele não é um personagem que eu diria assim Que é muito apto a combater o crime, né? Mas é engraçado como o episódio usa o Damon para ficar enchendo o saco da Arlequina E também jogar esse lance que ele está querendo ser E ele é um nêmesis da Arlequina naqueles momentos ali, né? O que traz uma das coisas que tem aparecido bastante aqui nessa animação Pelo menos apareceu lá no último episódio Que é o talk show da Tami Que também trabalha muito com esse lance de metáfora de relacionamento ali Envolvendo a Arlequina e o Robin, assim, sabe? Até tem a participação de outros super-heróis Que não envolve o universo do morcego, né? Que é principalmente Superman E temos a Lois Lane também aqui E é engraçado como o Superman E até mesmo de vez em quando o Batman e outros heróis Fazem um pouco o caso da Arlequina, né? E acho que as falas do Dr. Psico Nesses momentos, assim, envolvendo essa confusão da Arlequina São engraçadas, assim Ele dizendo que, porra, eu era da Legião do Mal há 5 minutos atrás Tipo, sei lá, há um tempo atrás E agora eu estou nessa gangue aqui Que tem um pirralho que é o nêmesis É muito engraçado as falas do Dr. Psico Realmente está muito, muito bacana E o episódio vai terminar meio que ali no programa da Tami, né? Com o Robin e o Damian sendo ludibriado pela Arlequina E o Batman aparecendo para salvar o Damian, né? Com até a piada, a famosa piada Do spray repelente de tubarão, né? Essa piada aí famosa Que já foi feita em muitas ocasiões aí Nos filmes do Batman, até Tipo, o Lego Batman já apareceu essa piada Uma piada que se origina lá no Batman 66 também, né? Então, temos aqui a referência Muito bacana aí também, né? E a luta toda que tem ali da Arlequina O Coringa aparece Tem a Era Venenosa também, mas vamos ver ali Foi bem legal Bem, bem feitinho ali Todo esse momento que envolve a Arlequina Inclusive, esse episódio traz um personagem Que é muito importante dentro dos quadrinhos da Arlequina Que é o Sai Que é meio que eu entendi ali O cara que aluga o apartamento Para a Era Venenosa, né? Então é legal eles estarem trazendo esses personagens Do quadrinho dela também, né? Então foi um episódio divertido também Eu gostei que eles trouxeram o Damien E o Damien, assim, sem um pirralho chato aqui Que não sabe muita coisa Se encaixa dentro da proposta engraçada Que é a série O desenho animado, né? Não acho que, assim, tenha sido um tanto um problema Essa um pouco descaracterização do Damien É uma coisa que é bem passável, assim Tendo em vista o que é o desenho animado aqui, né? Então, isso aí, meus amigos Um bom episódio Tô curtindo a gangue ali da Arlequina Que é feita pelo Torp Psycho O cara de barro O Tubarão Rei agora E tem também, de certa maneira A Era Venenosa, né? Então tá engraçado esses personagens interagindo Tem valido muito a pena assistir esse desenho Agora eu gostaria de ver a sua opinião Se você curtiu esse episódio Se você assistiu Se você tá curtindo o desenho animal da Arlequina Me diga aqui embaixo a sua opinião Bem como curta, compartilha E se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho pra ser notificado Dos novos vídeos E aí você vai ficando por aqui E como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém esta bagaça de pé Agradeço demais a colaboração de você Bem como de você Que faz suas compras através dos links Da Amazon Saraiva e do Submarino Vocês ajudam pra caramba assim também Você que está sempre curtindo, compartilhando E está inscrito no canal Eu muito obrigado também Aproveita que você tá aí Meu amiguinho E dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale seu clique Agradeço a companhia Até a próxima E fui O que é 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 o que